Olá, eu estou aqui diretamente de Dallas, no final da minha turnê quântica, gravando um vídeo para você com um conteúdo especial sobre um dos temas mais importantes que eu considero para que a gente tenha saúde em todos os níveis da nossa vida e para que a gente possa gerenciar melhor a nossa vida também em todos os níveis, que são as questões emocionais. De onde é que vem os problemas emocionais? Onde é que surgem as emoções? Então, do ponto de vista neurológico, como eu estudo neurociência, epigenética e a ciência moderna, do ponto de vista neurológico, a emoção é uma química produzida a partir de um significado que a gente atribui a uma experiência. Então, nós podemos dizer que a emoção é o produto final de uma experiência. A grande questão é que nós temos experiências boas e temos experiências negativas. E também o negativo e o positivo tem a ver com a nossa compreensão do mundo. Às vezes, para uma pessoa, uma coisa é negativa, para outra é positiva e vice-versa. Então, mas o que importa para o cérebro é como a gente interpreta. Então, quando nós interpretamos negativamente algo, nós vivemos uma experiência dolorosa, nós vivemos uma decepção, uma experiência traumática, enfim, uma perda, uma dor, uma doença, um acidente, algo que nos gere uma dor, nós gravamos isso quimicamente a nível do cérebro, que são os chamados neurotransmissores, que são liberados de forma compatível com a maneira que a gente está interpretando aquela experiência, e no corpo, que são as moléculas da emoção, que se acoplam nos receptores celulares e geram uma memória celular. E aí o que acontece é que o cérebro tem uma tendência maior a dar atenção ao que é negativo. Ou seja, o que é negativo gera ameaça, ameaça inclusive a nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro tem uma predominância em direcionar a sua atenção para o que não deu certo. E é aí onde mora o perigo, porque a pessoa pode ter vivido uma experiência negativa, isso eu falo pela minha própria experiência de vida, quantas vezes eu me vi pensando em coisas que eu vivi na minha infância, que já passaram, já foram resolvidas, só que eu gerei uma experiência emocional muito intensa para aquilo ali e fiquei preso naquilo. Então é como se o cérebro ficasse o tempo todo... Está lembrado daquilo? Está lembrado daquilo? Está lembrado daquilo? E aí se você não souber como se desemaranhar, dar um novo significado, tirar um aprendizado dessa experiência, você termina entrando num processo de sofrimento. Costuma-se dizer que a dor é opcional, a dor é inevitável. Agora o sofrimento é opcional, então o sofrimento é que nós não sabemos como sair. Então com os estudos recentes da inteligência emocional, da inteligência espiritual e das múltiplas inteligências, a inteligência relacional, eu falo sobre isso inclusive no meu livro Deu um Salto Quântico na Sua Vida, isso possibilita a gente ter uma compreensão, digamos assim, proativa de nós mesmos, onde nós nos colocamos como protagonistas, como responsáveis por aquilo que nós geramos enquanto aprendizado. E isso possibilita que a gente crie novos roteiros, isso possibilita que a gente saia dos emaranhamentos, isso possibilita que a gente entenda as causas daquilo que nos gerou uma dor para que a gente evite que isso se propague como um sofrimento perene na nossa vida. Então eu recomendo que você olhe para as causas, porque não adianta você ficar medicalizando essa dor, o que acontece com a maioria das pessoas, elas tomam medicamentos que remediam, mas não olham para as causas, não curam, elas não olham para o aprendizado que a experiência teve e aí a emoção ela fica gravada, ela fica gravada no nosso corpo e ela assume o papel da nossa mente subconsciente, o corpo assume o papel da nossa mente subconsciente e fica o tempo todo alertando, alertando e por isso muita gente com depressão, muita gente preocupada com ansiedade, síndrome de pânica, adoecendo porque também esse estado de preocupação ele leva ao estresse que fragiliza o nosso sistema imune, fazendo com que as pessoas adoeçam, seja de doenças crônicas, de doenças autoimunes, porque nenhum corpo aguenta viver 24 horas submetido a estresse, no regime de medo, de insegurança, de preocupação. Então espero que essa dica sirva para você olhar para as suas emoções, olhar para as suas experiências, ressignificá-las, buscar também conhecimentos que ajudem você a limpar essas memórias, no caso a trazer um novo significado para essas memórias e colocar memórias positivas no lugar dessa que está fazendo com que você viva no estado de sofrimento. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender melhor como funcionam as suas emoções e como nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional, treinando o nosso corpo e nossa mente tem frequências mais elevadas a partir de criação consciente de boas experiências para que o nosso corpo também possa ser treinado no sentido de nos levar para condições mais favoráveis, onde nós possamos acessar a nossa melhor versão, ao invés de ficar acessando a nossa pior versão quando nós estamos emaranhados nas experiências negativas. Compartilhe esse vídeo que será útil para outras pessoas também. Um grande abraço!